Fala, galera! Então, dando continuidade aí às nossas videoaulas dessa semana, vamos falar do próximo grupo, que são os nemateumintos e também algumas doenças causadas por eles. Então, de novo aqui, a imagem dos cinco reinos, né? Estamos aqui falando de reino animal, tá aqui. Lembrando que dentro do reino animal todo mundo é eucarionte, todo mundo é fluir celular, todo mundo é heterotrópico, isso a gente já vem conversando em todas as aulas, né? E aí, lembrando que o foco dessa semana, como eu falei pra vocês na videoaula anterior, são plateumintos e nemateumintos. Dois dos três que são chamados vermes, né? Vermes, eu tenho plateumintos, nemateumintos e os anelídeos. E aí, lembra que eu falei também pra vocês que uma das formas que a gente utiliza pra classificar os seres vivos é por meio da morfologia, ou seja, a forma do corpo do animal. No caso aqui, plateumintos são os vermes achatados dorso-ventralmente. Lembra que dorso é costas, ventre é frente, é barriga, né? Então, achatado na direção costas-barriga. Então, eles são bem fininhos, esses são os plateumintos. Já os nemateumintos, eles vão ser os vermes cilíndricos, ou seja, mais arredondados, né? Olha os nemateumintos aqui. Vermes cilíndricos. Aqui, né? E aí, nós temos um outro grupo que também são vermes cilíndricos, que são os anelídeos. A minhoca, ela não é achatada, ela é bem cilíndrica. Bom, qual que é a diferença, então, né, dos anelídeos para os nemateumintos? São várias, mas olhando a morfologia externa, a gente pode falar que os nemateumintos, eles são animais que não apresentam segmentação corporal. O que que é isso? Não tem divisão no corpo. A minhoca, ela tem aquele monte de anelzinho, né? Um monte de divisãozinha. Eles não. Os nemateumintos, eles têm um corpo bem, bem, bem lisinho. Então, eles são vermes cilíndricos sem segmentação corporal, ou seja, eles são bem lisos, né? Então, só de bater o olho, a gente não tem como confundir um plateumindo, um nemateumindo e um anelídeo. Só de você olhar, não precisa tocar, não precisa fazer uma análise mais complexa, só de bater o olho, você já consegue perceber a diferença de um para o outro, tá? Eles vão apresentar simetria bilateral, então, é quando eu consigo dividir em duas partes equivalentes. Isso já apareceu lá nos plateumintos, não é a primeira vez, né? Podem ser de vida livre, podem ser parasitas, mas a maioria nesse caso é parasita e eles também vivem em ambientes úmidos, assim como os plateumintos, porque eles também têm a pele muito fininha e ele precisa viver em um ambiente úmido, então, pra essa pele não ressecar. O sistema digestório, ele vai ser um sistema digestório completo, então surge pela primeira vez o sistema digestório completo. Então, vamos recapitular. Florífero não tinha sistema digestório, né? Precisava se alimentar sempre de partículas muito, muito pequenas, menores do que uma célula. Ele tem uma célula específica pra digestão, que são os coanócitos, que vão movimentar a água e ele vai retirar os nutrientes dessa água, ele não consegue se alimentar de nada muito grande, nada maior do que uma célula. Porque ele não tem um sistema digestório, não tem um órgão pra fazer a digestão de coisas grandes. Aí, nos quinidários, surge o sistema digestório pela primeira vez, mas é um sistema digestório incompleto. Ou seja, ele tem só uma cavidade, somente a boca. É por ali que entra o alimento, é por ali que saem as festas, tá bom? Sistema digestório incompleto. Surge pela primeira vez nos quinidários. Permite que o animal se alimente de coisas grandes, mas ainda assim, é um sistema incompleto. Plateumintos manteve o sistema digestório incompleto. E agora, surge o nemateumintos e aí surge o sistema digestório completo, então, gente. E a partir de agora, todo mundo vai ter sistema digestório completo, beleza? A excreção. Eles vão ter um sistema excreta, assim como os plateumintos já tinham, né? O plateumintos tinha as células flama e agora os nemateumintos aparecem aí com os tubos em H, que são tubos que percorrem o corpo do animal. Ele recebe o nome tubos em H, olha por quê? Porque ele tem esse formato de letra H, né? E aí, ele vai retirar as substâncias tóxicas do corpo do animal e mandar pra esse poro excretor que vai eliminar essas substâncias tóxicas no ambiente, tá? Então, os tubos em H é exclusivo dos nemateumintos, mas não é a primeira vez que surge um sistema responsável pela excreção. Os plateumintos já tinham. A coordenação vai ser por gânglios cerebrais, muito semelhante a dos plateumintos, que então são aqueles cérebros, né? Que são dois minicérebros que se localizam numa cabeça. Então, pessoal, esses gânglios vão se localizar na cabeça e vai ter um cordão que se espalha por todo o corpo do animal, tá? Em relação à reprodução, a reprodução vai ser sexuada, ou seja, envolve troca de gametas, troca de material genético e eles são todos dióicos, o que significa que são sexos separados, tá? Tem o macho e tem a fêmea. Diferente dos plateumintos que eu tinha, espécies dióicas e tem espécies que são monóicas, tá? Eles não. Eles vão ser todos dióicos, ou seja, sexos separados. Aí vão falar um pouquinho das verminoses causadas aí pelos nemateumintos. A primeira é a oxiurose, que vocês também chamam aqui de tuxina. Ele é um vermezinho muito, muito pequenininho aí, em torno de 3 a 5 milímetros, muito pequeno. E aí a pessoa, ela se contamina ingerindo ovos desse verme aqui, ó, enterobios vermiculares. Então aí causa, né, oxiurose ou também chamada de enterobiose. Então como é que come os ovos do verme? Aquele jeito clássico, né? Hortaliças mal lavadas. Uma pessoa contaminada, ela vai liberar os ovos nas fezes. Se essas fezes entrar em contato com hortaliças e acabar sendo comercializada, né, não for lavada direito, a pessoa quando come verdura, fruta, leguminosas, né, sem lavar muito bem, ela vai ingerir os ovos do verme e vai acabar se contaminando. Esse verme, ele, quando ele é ingerido, ele passa, os ovinhos, né, eles passam pelo sistema digestório, chega lá no intestino, é que ele eclode e libera os vermezinhos, que vão se desenvolver no intestino e vão se reproduzir, principalmente à noite, e eles se reproduzem no ânus. Então eles saem de lá de dentro do intestino e vão pra região do reto e ânus. E é ali que eles se reproduzem. Por isso que uma característica muito marcante dessa doença é uma coceira muito grande, né? Então a pessoa acaba coçando e muitas vezes coloca a mão na boca, ou seja, tem um processo de autocontaminação, né? Esse tipo de ciclo, pessoal, ele é chamado de ciclo oral-fecal. Oral-fecal por quê? É por meio das fezes que há contaminação e oral porque essas fezes têm que ser colocadas na boca, ok? Profilaxia é muito simples, tratamento dos doentes, saneamento básico, higiene pessoal, então sempre lavar a mão, né? Lavar a mão com bastante frequência e basicamente é isso, tá? Tratamento dos doentes, saneamento básico e higiene pessoal. Ah, e higienização dos alimentos também, das hortaliças, tá? Manter sempre bem lavadinho. A filariose é uma outra doença causada por nemateuminto, conhecida também como elefantíase. Isso porque as pessoas que se contaminam com essa doença, elas vão ter os membros, principalmente os membros inferiores, muito inchados. E aí as pernas, por exemplo, lá ficam semelhantes a patas de elefante. Por isso que o nome popular é elefantíase, tá? Isso acontece porque o verme, diferente disso que a gente tem visto tradicionalmente, né? Que ele vai se alojar, na maioria das vezes, no intestino. Aqui não. Aqui ele se aloja nos vasos linfáticos, né? Os vasos linfáticos são vasos que percorrem todo o nosso corpo e que fazem a drenagem do nosso corpo. No caso, esses vasos sendo entupidos por vermes, né? Acaba que vai se acumulando a linfa e também causando uma inflamação, a musculatura inflama e aí os membros acabam ficando dessa forma. Como é que acontece a contaminação? Por meio da picada desse mosquito, que é o mosquito Kulix. Então, daquele jeito tradicional. O mosquito pica uma pessoa contaminada e aí quando ele suga o sangue da pessoa, ele acaba pegando a larva do parasita, a larva do verme, tá? E aí quando ele pica uma pessoa que não tá contaminada, ele transmite o verme de uma pessoa pra outra, ok? O agente causador aqui é esse verme aqui, ó. Buquereria Bancroft. Então, quando ele pica uma pessoa com elefantia, ele suga o sangue junto com o Buquereria Bancroft da pessoa. E aí, quando pica a outra, acaba transmitindo. Professora, esses nomes são horrorosos. São, gente. São horrorosos. Terríveis. Mas vocês conseguem, ó. Eu não consigo, vocês conseguem também. Beleza? Então, é isso. Profilaxia. Combate ao mosquito. Principalmente, uso de repelentes. Telas nas janelas. E, em relação ao tratamento dos doentes, é possível o tratamento se for detectado bem no comecinho. Se já tiver um estágio avançado, infelizmente, não existe tratamento eficaz. Ascaridias. E essa é famosíssima. Eu imagino que essa, na verdade, seja a mais famosa dentre todas as doenças causadas por nematelmintos. Essa é a lombriga, tá, pessoal? É a clássica lombriga, tá? A doença recebe esse nome por causa do seu agente causador, que é o Ascaris lombricoides. E aí, lombricoides, lombriga, né? E aí, a contaminação se dá por meio da ingestão de ovos da lombriga. Como? Aquele jeito clássico, ó. As fezes de uma pessoa contaminada, ela vai ter ovos. Aí, quando... Imagina que essas fezes, elas acabem contaminando hortaliças, né? Verdura, legumes, fruta. Uma pessoa ingerindo... Aqui, ó. Os ovos ficam no solo ou em hortaliças. Uma pessoa ingerindo esses alimentos contaminados, ela passa a ser uma pessoa contaminada que vai liberar ovos nas fezes, tá bom? Tem aquele jeito tradicional de se pegar. No caso das caridias, ela tem um ciclo evolutivo, a doença, que vale a pena ser destacado, que é um pouquinho interessante. Então, a pessoa, ela ingere os ovos da lombriga. Então, quando ela come uma verdura contaminada, uma fruta contaminada, um tomate contaminado, né? Não lava muito bem, ela tá comendo com ovos de lombriga. Aí, esses ovos passam pelo sistema digestólico, passam pelo esôfago, passam pelo estômago, chegam lá no intestino, esses ovos eclodem, eclodir, explodir, pá! E libera uma larva muito, muito pequena. Essa larva é tão pequena que ela atravessa a corrente sanguínea e cai... Atravessa a parede do intestino e cai na corrente sanguínea. E começa a dar um rolê pelo corpo da pessoa. E ela passa por vários órgãos, ó. Ela passa pelo fígado, ela passa pelo coração, né? E nisso ela vai crescendo, nisso ela vai crescendo. E aí, ela começa, chega nos pulmões. Às vezes, nessa fase, a pessoa chega até a ter uma bronquite, chega a ter tosse, né? E aí, ela sobe pela traqueia, até que ela chega lá no fundo da nossa garganta. Aí, a pessoa meio tosse. E aí, esse verme, ele vai sair da traqueia e vai cair no esôfago. A pessoa engole. Ele já é um verme grandinho, né? Aí, passa pelo estômago novamente e chega no intestino. E lá ela fixa e ali ela vai se reproduzir. Ok? E não vai sair mais de lá, porque aí ela já é um verme grandão. Entenderam isso, pessoal? Então, ela dá um rolê pelo corpo, né? O ciclo das caridias, ou seja, o ciclo da lombriga, ela passa duas vezes pelo intestino. Uma vez, quando ela chega no estágio de ovo e eclode numa larva pequenininha. Aí, ela dá um rolê pela corrente sanguínea, pelos órgãos e tudo mais. E aí, ela volta pro intestino. Mas aí, ela fica, porque ela já tá grandinha. Ela não consegue atravessar mais. Profilaxia. As clássicas de verminose. Lavar bem os alimentos. Tratamento dos doentes. Tratamento é fácil aqui. Saneamento básico. Ok? Então, as básicas, né? E aí, a ansilostomose. É uma outra doença. Que é causada pelo ansilostoma do Denali. Principalmente. O Necator Americanos também. Ela é conhecida popularmente como amarelão. Isso porque a pessoa que é contaminada com esses vermes, ela vai ficar com uma pele amarelada. Porque é uma doença em que esses vermes, eles se fixam no intestino da pessoa. E aí, o primeiro motivo da pessoa ficar amarelada, né? Ela desenvolve uma anemia muito severa. Isso porque os vermes ali, eles dificultam a absorção de nutrientes. Nutrientes dos alimentos. Mas não é só por isso. Quando eles se fixam na parede do intestino, eles causam como se fosse uma micro hemorragia ali. Então, imagina, como se fosse uma torneirinha pingando. Tic, 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 tic. Aí, vai pingando sangue. Tic, 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 tic. A pessoa perde sangue o dia inteirinho. Ou seja, ela desenvolve uma anemia muito, muito, muito severa. Tanto que uma característica dessa doença são as fezes sanguinolentas. Ou seja, sangue nas fezes, né? Como é que se dá a contaminação? Por meio de contato com o solo contaminado. Olha isso, ó. Uma pessoa contaminada faz seu cocô, por exemplo, no meio do mato. Tá? E aí, libera ovos nas fezes. Aí, uma pessoa está andando, dá uma pisadinha ali. Esses ovos, eles já eclodiram em larvas. E essas larvas vão penetrar pela pele da pessoa. Ok? Penetrando pela pele, o que acontece, pessoal? Cai na corrente sanguínea. Ok? Penetrou pela pele, cai na corrente sanguínea. Começa a dar um rolê pelo corpo. Então, passa lá pelo fígado. Passa pelo pulmão. E aí, a mesma coisa, né? Ela vai acabar parando. Chega uma hora que ele sobe pela traqueia. E aí, vai para o esôfago. E vai parar no intestino, né? Passa aqui pelo estômago. E passa pelo intestino aqui. Vai chegar no intestino. E aí, vai ficar. E essa pessoa, ela vai começar a liberar ovos nas férias. Essa doença, ela aparece na literatura num personagem do Monteiro Lovato. Que é o Jeca Tatu. O Jeca Tatu, ele é conhecido por ser muito preguiçoso, né? Vagabundo. Não quer trabalhar. Não quer saber de nada, né? E aí, na verdade, o Jeca, ele não era folgado, né? Ele não era preguiçoso. Ele tinha uma doença. Que era o amarelão, né? Por isso que ele vivia desanimado, fraco. Essa doença, ela pode causar muita falta de ar também. Pelo fato da pessoa estar com anemia. Ou seja, não estar tendo glóbulo vermelho para transportar oxigênio, né? É uma doença muito, muito séria. E aí, profilaxia, né? Saneamento básico. Tratamento dos doentes. Basicamente isso. Ah, e uso de calçados, né? Para a larva não penetrar pela pele. Vamos fazer os exercícios rapidinho, pessoal? Então, vamos lá. 1. Relacione corretamente as verminoses humanas com suas características. Numerando a coluna 2. De acordo com a coluna 1. Então, a coluna 1, também apertadinha aqui, ó. Ancilostomose, ascaridias e tenias e esquistossomose. Então, nós temos ancilostomose e ascaridias, que é causada por demateuminto. Tenias e esquistossomose, plateuminto. Tá? Então, vamos lá. Conhecida como amarelão, por poder desencadear anemia. Então, quem que é essa, conhecida como amarelão, a gente acabou de falar, é a ancilostomose. Isso. Ancilostomose. Então, começa aí pelo número 1, né? Conhecida como amarelão, é a ancilostomose. Popularmente conhecida como barriga d'água. É uma verminose causada pelo esquistossoma mansoni. Barriga d'água. Quem que é barriga d'água mesmo, gente? É a esquistossomose. Isso. Esquistossomose. É a 4. Então, 1, 4. Vamos lá. Causada pelo áscaris lumbricoides, adquirido pela ingestão de seus ovos, presentes em água ou alimento. Áscaris lumbricoides, é a lombriga, é a ascaridiasi. É a 2 aqui. E, por fim, pode ser causada pela tênia sólion ou tênia saginata, presentes em carnes contaminadas. Essa é a tênia, é o 3. Então, ficou 1, 4, 2, 3, alternativa D. E a última. Uma idosa residente em uma cidade do interior do país foi levada a um hospital por sua neta. Ao examiná-la, o médico verificou que a senhora apresentava um quadro crônico de edema linfático, inchaço, nos membros inferiores e nos seios, concluindo ser um caso de elefantíase ou filariose linfática. Preocupado com a possibilidade de adquirir a mesma doença, a neta perguntou ao médico como era possível se prevenir. E aí, o que ela podia fazer para se prevenir? Qual foi a orientação dada pelo médico? Gente, como é que previne a filariose? Lembra que a filariose, ela é transmitida por meio do quê? Da picada de um mosquito. Então, o que ela tem que fazer? Evitar ser picada pelo mosquito. É isso, né? Então, vamos lá. A. Usar repelentes em telas e telas em janelas, já que a doença é transmitida por mosquito. Correto! Alternativa A de I love you. Isso aí, pessoal. Beleza? Então, espero que vocês tenham aproveitado. Em relação às doenças, eu recomendo que vocês façam uma tabelinha em casa. Coloque o nome da doença. Coloque o agente causador. Se tiver algum agente transmissor, né? Se tiver algum hospedeiro intermediário. Quais são as profilaxias? Para facilitar para vocês. Tá bom? Um beijo. Bons estudos. E tchau, tchau.